Sacola cheia é sinal de que o consumidor gastou e está feliz. E disso a Raquel não pode reclamar. Renovando o guarda-roupa do marido e do filho. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, tem que estar renovando toda hora. E não é só a Raquel que quer gastar. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que as famílias brasileiras começaram o ano querendo consumir. O índice teve alta depois de dois meses seguidos de queda. O Tiago já sentiu essa diferença na loja dele. Eles estão já com essa cultura de gastar um pouco mais. Investir um pouco mais em você e na própria experiência. Então eles estão dando uma gastadinha boa. O índice de intenção de consumo das famílias leva em conta fatores como o acesso ao crédito e se a pessoa se sente segura no emprego. Até o item que avalia a renda teve alta, apesar da inflação acima do esperado. A pontuação alcançada em janeiro deste ano foi a maior desde maio de 2020, logo depois do início da pandemia. A gente estava se recuperando da crise de 2014, 2015, estava se recuperando, mas teve a pandemia e tivemos que retroceder, mas agora estamos retornando ao eixo. A pesquisa apontou que mesmo com a variante Ômicron e a alta no número de casos de Covid, a população está otimista que tempos melhores virão. Com a vacinação, as famílias estão mais confiantes para sair e voltar a consumir. Isso realmente está impulsionando o nosso comércio e dando maior segurança para o consumo. A Lucélia está bem otimista. No começo era tudo muito novo, então todo mundo tinha medo. Nem os médicos sabiam, nem a ciência sabia o que estava acontecendo. Hoje não, hoje já sabe, já tem estudos. Então eu acho que daqui para frente é só melhorar.